e galera começando aqui mais um vídeo aqui do motor mania oficial ok pessoal mas ó antes de começar eu queria pedir para para quem ainda não for inscrito no canal se inscreva aí ative as notificações e já deixa o super like para gente que ajuda bastante aí o canal ok galera é o seguinte ó minha esposa que tem esse renault quid outsider ano 2020 a gente está completando agora dois anos com o carro tá ele está chegando agora nos 10.000 km tá bom mostrando aqui para você o carrinho continua aqui bem inteirinho né eu tenho aqui ótimas recomendações para dar desse carrinho o carrinho a gente tem a gente usa aqui no dia a dia mas ainda que bem inteirinho fez agora a revisão é de dois anos dele o carrinho que continua muito inteirinho carrinho bem bacana viu galera tanto que a gente acha que passando esse aqui para frente a gente vai pegar aí um zero quilômetro tá a gente pegou aqui essa cor branquinha mandamos fazer esse esse envelopamento aqui no teto na própria concessionária tá o teto dele é na cor branca mas aqui ele tem esse teto envelopado que a própria Renault fez isso daí entendeu aqui o nome da versão dele outsider aqui ó é nozinho cuide o carrinho aí para o dia a dia a gente está bem satisfeito o carrinho ainda está bem calçado ó pneu ainda novinho né a única coisa que eu fiz nele foi colocar essa essa ponteirinha aqui de escapamento cromadinha aqui porque o escape que vem nele parece aquelas parece aqueles tubinhos de mangueira de aspirador de pó mas foi só isso galera ó mostrar o carrinho aqui por dentro para vocês o carrinho aqui a gente procura aqui cuidar bem dele né o estofamento tudo bonitinho ainda ó quilometragem ali mostrando para vocês o carrinho tá com nove mil setecentos e oitenta e nove km continua aqui tudo muito inteirinho né a gente tem que cuidar né gente patrimônio é patrimônio e tudo aqui bem cuidadinho e é isso aí galera videozinho curto aqui tá para falar um pouquinho aqui para vocês do cuide o outsider carrinho aí que a gente recomenda para quem tá procurando um carrinho pequeno aí pode comprar pessoal pode comprar carrinho muito bacaninha bem completinho tá apesar desse motorzinho aqui um ponto zero três cilindros tem um desempenho aí que não deixa nada a desejar ok pessoal é isso daí videozinho curto só para indicar o carrinho para vocês e mostrar nossa satisfação em ter um carrinho assim valeu galera abraço a todo mundo e até o próximo